E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta com Red Dead Redemption 2 aqui no canal pra seguir com uma série que tá muito da hora, mano. Queria só dar um aviso pra vocês no início do vídeo, a nuvem, eu tô citando isso por vontade própria, tá? A nuvem tá com umas promoções de Black Friday muito boas e fica até o dia 30 agora de novembro no ar, se bem me lembro. Tem jogo bom a tipo 10 conto, 20, 30 reais. Então, fica a recomendação. Eu vou colocar na descrição desse vídeo um link. O link é de afiliado. Se vocês usarem o meu link pra fazer alguma compra, eu sou remunerado por isso, ganhei uma comissão e a compra não fica mais cara pra vocês. Deem uma olhada lá. Se for do interesse de vocês, eu acho que é uma oportunidade bacana de economizar dinheiro em bons jogos, tá bom? E instalem o Bilômetro pra ter o desconto completo na hora do checkout. Ele aplica cupom de desconto. Sim, estou divulgando o Bilômetro. Sim, eu seria remunerado se você fizesse uma compra. Mas eu juro, estou fazendo isso por vontade própria, não é... Tem a parte egoísta do objetivo, mas ele é feito amplamente por um... uma vontade altruísta de realmente ajudá-los, tá? Deixa eu ver o mapa aqui pra gente entender onde tá. Cara, eu acho que a gente vai ter que pegar um cavalo emprestado e por acaso tem um aqui por perto. Será que a Bilocotons está por aqui, mano? Está perdido, coitado, mano. Peguei um mestiço húngaro. Bom, vamos aí. O mestiço húngaro. É um prazer conhecê-lo. Obrigado pela serventia. E eu já errei o caminho. Musiquinha batuta bacana, serelepe, mano. Vamonos, andale. Nossa, teve uma nuance na música agora que me lembrou muito. Uma música do primeiro Red Dead Redemption, cara. E não é no sentido do tipo, ah, todas as músicas do jogo lembram o primeiro Red Dead Redemption. Foi no do tipo, mano... Caraca, velho. Tocou meu coração, mano. Me tocou bem no fundinho do coração. Bom, alguém me quer que a gente bote a câmera de cinema? Eu me senti na obrigação de colocar a câmera de cinema pra gente curtir aqui. Eu ando... Eu tava muito estressado gravando os vídeos antes da minha viagem pro Brasil e depois pra Los Angeles. Porque, cara, eu não tava dando conta. E agora que eu voltei pra casa e eu tô mais tranquilo, não tô precisando correr, mano. Eu tô curtindo demais gravar esses vídeos. Não que eu não estivesse curtindo antes, mas tá muito da hora. Só é uma pena que eu perdi muito do timing do lançamento do game e aí, tipo, isso prejudicou bastante, né, a série. Mas, é... rindo de uma situação desagradável, né? Tá uma delícia, mano, o jogo. que jogo magnífico, que jogo magnífico, gotoso, mano. Cara, vocês tentem vergonha alheia quando eu ajo dessa forma? Sério? Você sente-se vergonha alheia? Mano, para de se preocupar com o que os outros pensam de você, mano. Para, véi. Só curte, aproveita. A gente tem uma cultura nos dias de hoje, isso é algo que eu noto muito no Brasil, eu noto menos no Canadá, de querer julgar tudo que os outros fazem, né, mano? A galera tá sempre julgando e, com isso, tá todo mundo se sentindo o tempo inteiro julgado. Muita gente se sente na pressão de ter objetos valiosos para demonstrar status, né? Carro deixou de ser meio de transporte para virar uma demonstração de riqueza, enfim, meu. Pensem a respeito. Reflitam, reflitam. Busquem conhecimento, tá? E essa música, mano? Que loucura, véi. Essa parte da música já não tá mais me lembrando do Red Dead Redemption 1, não, mano. E esse cavalo que é bonito, hein, mano? Ele é bem fácil de identificar também, cara. Eu poderia furtá-lo, né? Aliás, eu o furtei já, mas eu não vou substituí-lo pelo Bilocotôncio, cara. O Bilocotôncio, mano, é um cavalo pelo qual eu tenho muito apreso, muito carinho. Eu não quero abandoná-lo, não. Agora esse caminho tá muito longo, véi. Que isso, mano? Eu acho impressionante como o Red Dead Redemption 2 ele se dá liberdade de ter uma cadência de gameplay tão lenta e fazer com que a gente sinta cada momento de maneira intensa mesmo, né, mano? Olha o gado ali, olha o gado. Olha o pedestre ali, olha o pedestre. Caraca, mano. O primeiro Red Dead Redemption também tinha uma cadência de gameplay bem peculiar, bem distinta, bem única. que isso, mano? Depois eu sou procurado por assassinato, porque o pedestre é burro e enquanto o game tá no modo de câmera de cinema, o jogo, cara, me fez atropelar a pessoa. Não sou nem eu controlando mais, véi. Oh, Rockstar, pelo amor de Deus, mano. Que isso, véi? Mano, a Ubisoft tá fazendo escola mesmo, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Eu tentei ver se o cavalo é macho ou fêmea, né? Porque dá pra observar as bolotitas. E aí, se houver bolotita pra fora, aí cês sabem. É menininho, tem torneirinha em termos técnicos. Se não tiver bolotita, aí, né, a gente sabe que é menininha, ok? Show de bola. O encanamento é interno, daí. Eu não preciso entrar em detalhes, né? Ai, meu caraca. Galera, se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Ativem notificações de vídeos novos do canal, clicando no sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Eu sempre peço, né, o like e o compartilhamento, galera, porque quando vocês compartilham um vídeo, quando vocês clicam no botão de share e copiam o link ou mandam pra alguém no WhatsApp, no Twitter, no Orkut, no MySpace e por aí vai, né? No Yahoo Respostas. Ahn... Cara, compartilhamento pesa muito no algoritmo do YouTube, muito. E o que pesa muito também é vocês assistirem vídeos seguidos um do outro. Então, você tá assistindo esse vídeo meu aqui. Você resolve assistir um outro vídeo meu clicando através dos cards ou da tela final? Mano, isso é muito positivo pro meu canal, tá? Eu tô avisando vocês porque eu quero manipulá-los. Não, mas entendam como funciona a plataforma, de repente quando vocês virarem youtubers, né? Você é um youtuber mirim? Por acaso? Boa sorte pra você. Mas enfim, se você virar um youtuber, cara, é interessante você ter esse tipo de informação que nem todo mundo resolve abrir, né? Outra informação interessante. O YouTube só manda três notificações num período de 24 horas, até três notificações. Então, se lançou sete vídeos num dia ou mais, por exemplo, David Jones que tá assistindo esse vídeo aqui, ó, lixo. Ahn... O YouTube só vai mandar notificação de três destes sete ou mais vídeos no dia. Beleza? Tenham essa informação em mente. Dudu alegremente com um sorriso no dente ressaviadamente. Tá se complicando. E aí, jogo? Que que rola, jogo? Eu tava indo devagar, né, mano? Se eu tivesse ido rápido, tinha ido mais rápido. Mas tudo bem. O vídeo tá com o quê? Oito minutos agora e, tipo, a gente não fez nada. Aliás, a gente furtou um cavalo e eu troquei ideia com vocês. Se você estiver aqui ainda, mano, obrigado. E, além disso, Eduardinho, bom trabalho, hein, mano? Conseguiu segurar uma pessoa aqui por oito minutos e pouco sem fazer nada, cara. Que isso, mano? Novamente no YouTube. Algo muito importante é o Watch Time, né? Minutos assistidos, cara. Se eu segurei alguém por tanto tempo assim no vídeo, mano, absurdo, velho. Ok. Nosso antigo lar. Sério que você vai chegar assim, mano? Eu acho que devem ter destruído isso aqui, mano. Cara, bugou, né? Ai, caraca. Bugou muito. Caraca, mano. Só nos instaladores, velho. Tinha que ter uma pesquisa. Isso foi uma risada ou um instalador? Caraca, mano. Caraca, mano. Só nos instaladores, velho. É, não dá pra entrar no armário. Não tem nada aqui, velho. Não tem nada aqui, velho. Que que tem aqui? Que arma que tem com a gente, hein? Que a gente perdeu equipamento, né? Ó, na nossa... Nossa! 450 conto só, mano. Eu tinha muito mais dinheiro que isso. Sacanagem. Eu tô pensando sabe no que agora, mano. Eu tinha muito... O jogo tá meio que forçando a gente a entrar aqui, né? Eu tinha muito que ter usado o tônico capilar, velho. Mano, bugou, né? Porque eu tinha entrado aqui e tipo, não tinha desmarcado a região, velho. Rockstar, mano. Que é isso, velho. Resista à força da Ubisoft, mano. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. Bom, claramente vão encontrar o nosso cavalo, né? Que não é nosso. Bom, a galera tá no andar de baixo. Meu Deus. Que isso, velho. Aê. Tava vivo ainda. Tá, vamo pegar o chapéu. Obrigado. Mano, eu vou ter que saquear aqui, hein? Mano, o chapéu dos Pinkerton, mano. Não creio. Caraca, eu fui puxar o olho da morte. Não tava carregado. Não tava carregado. Quase me dei mal por causa disso. Tá aqui. Nada. Tá aqui. Carta. 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 Isso aqui, né? Estamos aí. Tá perdido... Mano, o nosso carro tá perdido. Bonito, hein? Ô, direção de Arte... Mas você tá que tá, hein? Ó do céu bonito, mano. Muito da hora o jogo de câmera aqui, hein? Deixa eu ver onde estamos... Ah, ok, o game fez a gente pular um pedação. Bom, tamo quase chegando aqui. Tomar cuidado com animais silvestres, com humanos que não gostam da gente. Deixa eu ver aqui. Mano, muito da hora, véi. Tamo de volta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ok, ok. Ei! Mrs. Adler, nós te ganhamos! Sim! Obrigado. Foi muito difícil, Dutch. Nós... nós estávamos sobrevivemos, mas apenas apenas. O que vamos fazer? As coisas foram difíceis. Não há dúvida sobre isso. Confira-me. Não há dúvida sobre isso. Não há dúvida sobre isso. Não há dúvida sobre isso. Não há dúvida de vocês interessados em nossas aventuras? Acho que nós estamos mais interessados em escapar os hang-men sobre o nosso tail. Chearful nympho da praia, não você, Abigail? Oh, claro. Meu coração bonitinho vai para a alegria quando eu coloco você, Micah. Nós tínhamos José, Dutch. Charles e eu roubam o corpo da lei da lei uma noite. Gostei dele um buraco. Foi muito bom. Sim. Bem, aqui você está. Bem, eu pedi todos os que eu consegui encontrar. E, eventualmente, alguém novo disse que vocês fãs estavam aqui. Fã. Fã. Dê-me uma bebida ou alguma coisa. Dê-me sua própria bebida. Em nossa presença, a senhora Adler aqui está procurando coisas. Agora, senta-se. Esse é o agente Milton com a Agencia de Detectivos de Pinkerton. Já? Fã. Fã. Por se cargo de massa, de espécie, de escenas e de prós, a Reino Unido, e o Comunidade de Elisabeth, aqui nós estamos aqui para enxergar vocês. Vem com suas mãos em volta! Deixem-los em um número de cinco e dê-los tudo. Na verdade, deixem-los. Todos, se acordarem! Segura-se todos! Não, filma! Meu Deus, mano, a gente não tem sossego Eu quero matar esse Newton, cara Os gringos falam muito estranho, né? As vezes, Newton, eles falam Newton Isso que eu moro fora, né? Reclamando, moleque ingrato Meu Deus, muito louco isso, véi Caraca, mano, habilidade nova Nossa, o Arthur ficou pouco louco, mano Caraca, véi Morre Morre, o imbecil Caraca, véi Será que a gente matou o Milton? Eu quero, eu acho que não, né? Aê, morreu Cara, a música tá intensa, hein? Mano, eu não vou ter dó, não, véi Que louco Eu demorei um tempo pra... Nossa Pra perceber que eu já tava tirando a vontade, tá ligado? Meu Deus Mas e o Milton, matamos? Você salvou a gente, Arthur Oh, eu e Bill e Sadie Você está bem, filho? Claro Nós não voltamos por mais de alguns dias O que nós fazemos, Dutch? Certo, nós precisamos sair Isso vai levar um tempo para regrupar Sr. Pearson, Sr. Grimshaw Começamos a gente Javier Você e Bill Vá de lá E aí Vá de lá Vá de lá Vá de lá Vá de lá E aí Vá de lá Nós precisamos de um dia Agora Por favor, senhores George O que vem, Dutch? Nós apenas precisamos de tempo Eu apenas precisamos de tempo Agora, nós não podemos ir para o lado Porque então nós vamos para o oceano Então nós precisamos de ir para o leste Eu acho Eu apenas precisamos de alguém para comprar Eu quero dizer, um tempo De um de vocês Você vai entender isso, boss Você sempre vai fazer O que ele vai fazer com John, Dutch? John? Ele está na caixa Nós vamos para ele Abigail, apenas... Não, não ainda Há talk de ele Ele não vai chegar a isso Dutch! Não agora, Mesa Não agora Eu estou pedindo vocês Eles vão me pegar A garota A garota Por favor, faça algo Mano, que insano O que foi isso, cara? Caramba Nossa Oh, quem está de volta? Que orgulho Opa, eu fiz a missão prata Faltaram 5 tiros na cabeça Com aquela arma bizarra E 70% de precisão Ok Tem missão do Dutch aqui Pertinho, inclusive Mas eu queria fazer a outra missão Mas eu queria fazer a outra missão Esta aqui, ó Pô, eu devia ter colocado o ponto de interesse no mapa, né? O Anta, burra Ali Nossa, então No fim do vídeo anterior Eu achei que a gente estava transicionando para o capítulo 6 já Mas, tipo, estamos nos 5 ainda, mano Estamos nos 5 ainda E me falaram que o capítulo 6 é bem longo E depois tem dois epílogos Cara Tem muito gameplay ainda pela frente O tempo não está tão bonito Com licença, senhor E essa região aqui a gente não conhece tão bem, hein? Precisamos nos acostumar Já que a gente vai ficar um pouquinho por aqui ainda Cara, o pior é que a gente vai estar sendo muito procurado, né? Ou acham que a gente está morto? Não acho que a gente está morto Porque a gente acabou de matar geral, mano Dos detetives Isso aqui é Sandenei Mas nem parece, né, velho? A cidade é tão grande Estamos chegando já A gente vai ser atropelado? Mano, ele está zoadíssimo, velho Nossa, o Arthur está doente, mano Ele pegou alguma coisa Você está bem, velho? Senhor, você está bem? Você está bem, senhor? Senhor, você não parece muito bom Vamos te levar a um médico Come on, não é tão longe É apenas na rua aqui Deixa eu me um minuto Deixa eu me um minuto Eu vou ficar bem Nossa, mano A gente está ferrado, velho Can eu te ajudar? Eu preciso um médico Oh, só um minuto, senhor Come in, amigo Come in Mister, eu preciso de um pouco Que babaca Esse médico Isso me dá muita ânsia Sempre O que é isso? Não é uma boa notícia Eu acho que é isso Você tem tuberculose Eu me desculpe por você, filho É uma coisa O que você quer dizer? Você está maluco É uma doença progressiva E você será A melhor coisa é restar E ficar de um lugar E ficar de um lugar E ficar de um lugar E seco E tomar isso fácil É isso possível? Claro, eu posso apenas Eu posso levar minhas Em meu clube do país Em Califórnia Não! Não é possível É possível Bem... Como eu disse Eu me desculpe Sim, bem... Now, wait, wait, let me get you a little bit more energy today. Tamo ferradíssimo, né? Basicamente. É isso. Cara, não. Você tem isso em você, eu consigo ver. Ele não tinha uma escolha. Ele era bom e ele fez bem. Eu entendo se você não quer me ajudar, mas eu sempre penso de você. Nossa, até lembrou da Mary, cara. Ah, mano. Ah, nessa porta aqui. Nossa, eu tô chateado, velho. Nossa, eu tô chateado, velho. Algum problema? Sim. Nada legal. O que aconteceu com o Dutch? Porque ele parece... Eu não sei. Parece que o que começou a acontecer em Blackwater, começou a acontecer anos atrás, talvez. Um descoberto, eu acho. O que você quer dizer? Eu não sei muito bem. O que aconteceu aqui? Eu comecei a agarrar as pessoas o melhor que eu pudesse depois de vocês terem. E, John... Você conhece essa parte. Eu também. E, José? Eu também. Eu também tive o corpo de Lenny. Ele saiu para a morgue e os cumpriam juntos. Seguem-me. Nossa, eu tô bem, tipo, chateado com o que aconteceu. Eu percebi que o Arthur, ele vinha tossindo um pouco e aí isso foi ficando mais intenso, tá ligado, nos últimos vídeos. Então, qual é o seu plano aqui? Bem, eu acho que antes de fazer alguma coisa, nós precisamos ter certeza de que John ainda está naquela prisão. E como nós fazemos isso? Nós precisamos chegar em alto para dar uma olhada melhor para o lugar. O que? Está em uma isla, não é? A menos que você está planejando aprender como voar. Isso é exatamente o que nós vamos fazer. Eu encontrei um balão de arroz. Você não é sério. Agora, o piloto, ou o que você chama ele, Ele acha que nós estamos em uma olhada para uma olhada. Um pouco de uma tour. Ele é bem o personagem. Eu acho que você vai gostar dele. Você sabe... Eu estou impressionado. Você realmente aumentou as coisas, não é? Ei... Nós não sabíamos se você ainda voltou. A whole thing atrapa muito forte. Você pode ver. Heron está caindo completamente na parte. Strauss está em bagaio de nervos. Isso... classes... Esses... Esses... Seja o trabalho. Devo ser o trabalho. Eu acho que não estão tudo em mal. Eu estou feliz que todos os irmãos puderam nos encontrar. Javier disse que ele foi a mensagem que eu saquei na sala de polo. Foi uma boa ideia. Até quando a Pinkerton começar. Bom dia, eu já estarei os irmãos brisquei. Eles mataram dois filhos de filhos em uma campainha ontem na semana. O que? Sim, parece que eles estão passando aqui agora. Você é uma mulher ocupada, Sadie Adler. Ela é uma bonita, não é? De aqui na terra, sim. Sr. Bullard? Sr. Bullard? Ah, Mrs. Adler! É bom ver você! É bom ver você! Esse é meu amigo que eu te contei, Sr. Morgan. Ah, sim, Arturo Bullard. At seu serviço, Sr., at seu serviço. Arthur Morgan. Bem, é um dia fresco para voar, Sr. Um dia como hoje em Icarus iria para o mar. Você nunca voou voar antes, Sr. Não. Bem, é uma coisa. Uma coisa. Agora... Coloca essas aqui... ...e ir em! Ela vem? Bem, as mulheres não voam voar, Sr. Você é louco? Nós não podemos. Não, Sr. Isso é terrível para eles. Para seus... Vapores. Eu pensei que todo mundo sabia sobre isso. Por que uma flor de delicada como Mrs. Adler... ...evemos em cima ou em cima ou em cima. Ah! Onde você encontrou esse cara? Eu disse que vocês dois iriam. Você certeza sobre isso? Certo, Sr. Quanto certo. Sra. Vamos embora. Eu vou embora. Eu só saímos duas vezes. Agora, saia essa ropa... ...e esperá-se para o melhor. Ah! Vocês têm divertido! Como você saiu dessa? Isso! Nunca imaginei que nesse game a gente ia fazer isso, cara. Que da hora, mano. Bom, já está na altitude amarela. É para subir um pouquinho mais? Meu Deus! Meu Deus! Sim. É verdade. É muito maravilhoso, não é? Parece que nós temos um vento océano. Então, guarda-se por aqui. Esse navio particular é o artigo, senhor. Importante da Europa. Vamos encontrar mais do que um pouco de esses aqui. Tanto que funciona. Eu queria ver a paisagem, não vai... O jogo não vai deixar, né, mano? É proposital que a gente está meio que nas nuvens aqui, eu acho. Justamente para o game não ter que processar um monte de... Cara, é complicado para o game processar tanta informação assim, hein? Mano, muito louco! Olha o trem lá em Bra... Lá em Braixo, mano. Assim que ele fala em português correto. Mano, muito louco! Olha que da hora, mano! Você recebeu na cidade esta manhã, Sr. Morgan? Não exatamente. Bem, eu tenho um bolo no meu pocket aqui, que você está muito bem-vindo. Eu acho que estou bem, obrigado por você lembrar da discussão de Ablusão. Bem, apenas diga a palavra! Subi bem mais agora, hein? Acho que a gente vai bem mais rápido agora. Oi, Adams. O que você ficou interessado no conceito de avião? Eu não, exatamente. A senhora Adler pensou que ela ia surpreender. Ah, uma muito bonita. E não, não... Definitivamente não. Eu prefiro um pouco mais feminino em uma senhora, mas a variety é a mesma coisa de vida, como eles dizem. Ou é, não? Você sabia que eles colocaram o homem que escreveu isso em um asilo mental? Eu não, Sr. Bullard. Ok, estamos chegando um pouco mais alto agora. Veja aquela construção em frente na isla? Essa é a famosa Siseka Penitência. Nós não devemos voar muito perto dela, senhor. Desculpe, nós vamos para uma olhada mais perto. O que você quer dizer? Sr. Morgan, por favor, isso é mais irregular. Você quer um cliente feliz, não é? Olha, isso não é engraçado, Adler. O que você está fazendo? Os guardas estão começando a nos encontrar. Calma, eles não se importam se ficamos muito altos. Eu só procuro um amigo de mim. Um amigo? Será que eu posso descer tanto assim? Um amigo, ele está mais livre. Então é mais desculpe. Calma, Sr. Bullard. Prende a cotação. E mantem-nos bem longe. Eu vou fazer o meu melhor. Esse pedaço não é fácil para controlar, você sabe. Não, não está lá. Você parece um pouco desesperado, não é? Isso não é, John. Ok, não está no bairro. Parece que ele... É difícil dizer, mas... Sim, é ele. Meu Deus! O que você está fazendo? Eles estão atingindo a nós. Eu posso ver lá. Ascente! Ascente! Oh, meu Deus! Nem pode dar ruim aqui, imagina, né? A velocidade do vento está pegando. Nós deveríamos ficar nessa altura. Ele está indo para o norte-oeste, então isso deveria nos levar para a terra. Aqui, você vai. Você vai bater como um lixo! Mano, que bizarro! As ideias de missão do jogo, mano. Que isso! Que isso! Mano, caraca, velho! Bom, encontramos o John. Bom, encontramos o John. Cadê? Ali? Meu, que da hora, velho! Ha ha ha! F***, eles são oldriscles! A senhora Amber tem muito a responder! Sim, ela tem! Que dia! Ha ha ha! Meu Deus! Com os oldriscles agora! Nós temos ele, boy! O cara tava chegando muito pertinho dela, hein? Ué, essa arma é boa, hein? Mano, o que que ela aprontou, hein? Meu Deus! Mano, muito louco, velho! Vai! Ae, na cabecinha! E agora, mano? Da onde vão surgir os próximos? Deixa eu recarregar a arma enquanto isso Coitado do maluco, mano! Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Estão quase lá! Tudo bem, mantém-o lá, Arthur! Acabou! Ah, ah, ah! Vamos lá! Meu Deus! Arthur, corre! Que missão, cara! Eu não posso manter muito tempo! Que missão! Coitado do dono do balão, mano! Eu acho que você vai caçar! Você tem uma verdadeira hábita de me ver, Arthur! Pera aí! Que missão! Você comenta seu pão? Não acho que não. Ah, talvez... Ah, amarrão! Ah, risada, olha! Tem mais de eles no outro lado! Eles devem seguir nos. Passem perto de alguma coisa! Isso ainda não está terminado! Vai, Dudu Mata os cara Aê Nossa, era bom eu recuperar os olhos da morte, né? Bom, se eles chegarem mais perto, eu recupero Tá vivo ainda, mano Tem gente pra lá Não, eu não queria subir aqui, eu apertei R1 pra proteger o jogo Que isso, Rockstar, mano Mano, ela é pouco louca, né? Morre aí, véi Esconder Ir ali, Arthur Mentira, véi Os tiros não acertam Aê Aê, na boca, mano E tem um por aqui, filha da mãe Morre, filha da mãe Que arma lerda Isso, ó Mano, os caras tão resistentes, véi Essa arma não tá tão forte, não Mano, ela é muito louca, véi Porque nós vamos garantirá-lo. Nós temos nossos problemas com a lei, caso você não se pergunte. Dutcher quer ver ele atingir. Claro, Dutcher. Ele não iria até nos ajudar com o Marston. E nossa situação é realmente fechada agora. Você sabe como as coisas estão. A bairro vai atingir. Eu vou garantirá-lo. Closely seguido por Marston! Você viu ele? Sim, em filhos. Ok. Então, vamos para o rescatar ele. Ah, é um estado penitente? Não, mas de las áreas, sim. Isso, nós podemos lidar. É bem guardado. Guardado, sim, mas não está atrás de barra. Não, não está atrás de barra. Então, é como nós vamos fazer. Bustar ele do seu trabalho detalhe. Eu acho. É melhor que apenas a dois de nós ir. A dois de nós é tudo que há, enfim. Bom, porque a dois é tudo que nós vamos precisar. Eu vou nos dar um barco. Um pequeno. E nós vamos nos desligar e vamos nos sair. Mano, foi muito da hora, hein? Essa missão foi muito da hora. Orégano. Vamos comer orégano, mano. Isso aí. Pega orégano. Dá para a gente usar orégano na hora de cozinhar, mano. É bom ter isso aqui, velho. Mano, foi muito louco essa missão. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Ajuda muito o canal. Baixem o bilômetro. Ativem notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho para não perder nenhum vídeo. Pessoal, tamo junto. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.